Solicito que os deputados e as deputadas façam o registro biométrico no terminal. A presidência nos termos do artigo 1º do artigo 132 do Regimento Interno, dispensa a leitura da ata da reunião anterior, considerando-a aprovada e solicita sua subscrição. Finalidade da reunião. Esta reunião se destina a receber, discutir e votar proposições da comissão. A presidência informa o recebimento de seguintes correspondências. O Físio da Companhia de Saneamento de Minas Gerais, publicado no Diário Legislativo, do dia 29 de junho de 2023, prestando informações relativas ao requerimento de número 1782-2023. O Físio do Conselho Regional de Antetorologia de Minas Gerais, publicado no Diário Legislativo do dia 17 de junho de 2023, prestando informações relativas aos requerimentos de número 1787-1789-1791-2023. O Físio da Polícia Civil do Estado de Minas Gerais, publicado no Diário Legislativo, do dia 15 de junho de 2023, prestando informações relativas ao requerimento de número 1792-2023, do dia 15 de junho de 2023. Passa-se a terceira fase da hora do dia, que compreende o recebimento, discussão e votação das proposições da comissão. Sobre a mesa, passo a presidência para o nosso vice-presidente, Douglas Melo, para a votação de requerimento de minha autoria. Boa tarde, senhor presidente, boa tarde, colegas e colegas deputados. O deputado subscreve, requer a vossa excelência nos termos do artigo 100 do regime interno, seja realizada audiência pública para debater a lesividade aos consumidores em decorrência da suspensão dos pacotes e da emissão de passagens da linha proporcional pela empresa 123 milhas. Sala de comissão, 23 de agosto, deputado Adriano Alvarengo. Os deputados que aprovam, permaneçam como se encontram. Aprovado. Devolvo a presidência ao nosso amigo Adriano. Agradecer a deputada Marli Ribeiro, que deu a condição da abertura da nossa comissão. Boa, não é? Me dá para os deputados e deputadas, se alguma matéria é a ser apresentada nessa fase. Senhor presidente, só um momento de fala, por favor. Com a palavra, Eduardo Azevedo. Muito obrigado, presidente, deputado Adriano Alvarenga. Boa tarde para o senhor, boa tarde, deputado Douglas Melo, nosso vice-presidente da comissão, nosso grande amigo também, deputado Elismar Prado. Como essa comissão representa o consumidor e o contribuinte, a gente tem que tocar o dedo na ferida mesmo e mostrar aí as indiscrepâncias que o governo federal continua e vai continuar fazendo. É impressionante. Dinheiro não dá em árvore. Por que eu estou falando isso, que dinheiro não dá em árvore? Dinheiro não cai do céu. Dinheiro tem que produzir. O governo aumentou a máquina pública, aumentou ministérios. E agora, queria que você focalizasse para mim, por favor, Cândido. Governo Lula quer novo imposto sindical, seja obrigatório. O governo Lula quer voltar a obrigar para você apagar o imposto sindical. Para você entender, esse imposto, ele foi deixar de ser obrigatório. Obrigatório em 2017. E só para você ver o tanto que a população não quer pagar esse imposto, que isso é um absurdo, 97%, estou falando de 97%, quase 100% da arrecadação desse imposto caiu por ele deixar de ser obrigatório. Agora, o governo vem novamente com um projeto de lei, através do Ministério do Trabalho, para poder levar para a Câmara dos Deputados, para poder voltar a cobrar o imposto de forma obrigatória. E detalhe, gente, detalhe, tá? Três vezes e meia a mais do que era anteriormente. Então, o Lula está aí mostrando mais uma vez que ele não sabe fazer nada, que ele só sabe onerar a máquina. E quem vai pagar isso aí é quem? É o contribuinte. É o contribuinte. Essa comissão é de defesa do contribuinte, então a gente tem que falar e tem que mostrar. Porque é um absurdo. Primeiro, a população já mostrou que não gosta de pagar imposto para sindicato. Porque quando o imposto deixou de ser obrigatório, ele caiu 97% da arrecadação. Segundo, ele quer voltar com o imposto, e ele é tão cara lavada, que ao invés de voltar com o imposto assim, como era antes, ele quer voltar com o imposto três vezes e meia a mais. Para quê? Para poder manter a companheirada do trabalho. Para poder manter os ministérios, para poder ficar viajando com a janja, e fazer na farra que ele sempre faz. Então, é um absurdo. Nós aqui temos que trazer essa verdade para a população. Por quê? Porque a gente precisa pressionar os deputados federais e os senadores para não votar isso aqui. Quem quer contribuir com o sindicato, contribua de forma voluntária. Se sente à vontade de contribuir, beleza. É dinheiro seu, você faz o que você quiser. Agora, obrigar a população a pagar e três vezes mais é um absurdo. Então, Lula, você vai aumentando os ministérios. Por que que, em vez de você ficar fazendo essa palhaçada com a população, você não corta na carne, reduz a máquina e vem mostrar para que você foi eleito? Obrigado, presidente. Senhor presidente, pela ordem, por favor, primeiro, cumprimentar mais uma vez, parabenizar o senhor pela condução, principalmente no primeiro semestre aqui na nossa casa, cumprimentar os nossos colegas e amigos, deputado Eduardo, também deputado Elismar. Bom, a minha fala nessa tarde é para falar sobre a prestação de serviço das operadoras de celular aqui no estado de Minas Gerais, já tem algum tempo que a gente vem falando sobre este assunto, inclusive, em outras legislaturas, nós chegamos aqui a ter vários debates sobre este assunto, mas, semana passada, eu resolvi fazer uma pergunta no meu Instagram e também no meu Facebook, perguntei, de forma bem simples, como está o seu sinal de internet? E eu fiquei impressionado, primeiro, com o número de participações que nós tivemos. No tempo em que eu olhei no nosso Instagram, nós já tínhamos registrado mais de 300 participações, e não só de Sete Lagoas, mas também de cidades ali da região, e no Facebook eu também perdi a conta de quantas pessoas que responderam. E eu fiz questão de perguntar, porque eu acho que a prestação de serviço de operadoras de celular acaba divergindo, primeiro, do local onde que o consumidor está, e, segundo, de qual é a operadora. E me chamou muito a atenção, principalmente, das reclamações referentes à operadora Vivo, que nós sabemos que é a que mais tem alcance aqui no estado de Minas Gerais. A Vivo, inclusive, a gente vê isso nitidamente, que nos locais aqui de Minas, principalmente, às vezes, alguns distritos que estão mais longe dos grandes centros, a Vivo consegue chegar até lá. Mas só que não ficou restrito só a Vivo. Ficou também um número de reclamação muito considerável em relação a Claro, em relação a TIM, mas eu não tenho dúvidas de que a Vivo dominou lá nas nossas redes sociais essas reclamações. Eu, assim, pude observar que há um sentimento de muita revolta do consumidor falando, principalmente, da internet lenta e do valor que é sempre o mesmo, ou até maior daquilo que o usuário vem acordando para pagar, e quando chega ou no final da conta, ou chega no final do mês que a conta está ali, às vezes, o usuário tem sido surpreendido com os valores que têm aumentado. Então, eu quero aqui solicitar, nesta casa, para que a gente possa realizar uma audiência pública e convocar esses entes principais, Vivo, Claro, TIM, essas operadoras, porque tem que ter uma explicação. Esse pessoal trabalha com uma tecnologia que as operadoras sabem qual o número de usuários que se tem naquela região. Outro dia, eu conversava com uma pessoa que tem conhecimento do assunto, ela me dizia, Douglas, a gente consegue, por exemplo, calcular, em um determinado momento, quantos celulares estão ali conectados com uma determinada antena. Então, eu acredito que se a operadora, ela sabe qual o determinado número de usuários tem utilizado aquela antena, ela vai ter que explicar quais os investimentos têm que ser feitos para solucionar, por exemplo, o caso da internet lenta, e sem falar na queda de sinal. Porque hoje nós não sabemos. Por exemplo, Sete Lagoas. Qual é o número de dados que está chegando em Sete Lagoas? É 5G? É 4G? Ou é 3G? Em alguns pontos da nossa cidade, por exemplo, no centro de Sete Lagoas, é uma coisa absurda. Na área hospitalar de Sete Lagoas, próximo ao Hospital Nossa Senhora das Graças, onde nós temos várias clínicas e laboratórios, simplesmente o sinal de celular desaparece. Na região do Chácara do Paiva, em Sete Lagoas, o sinal também desaparece. Aí você vai em Paraopeba, que é uma cidade de cerca de 30 mil habitantes. Paraopeba tem ficado até dois, três dias, sem sinal algum de celular. E olha que nós já tivemos reunião, inclusive, com o Ricardo, que é uma pessoa que sempre se mostra muito atenta aos nossos pedidos, que trata desse relacionamento da Vivo, mas Paraopeba voltou a apresentar esse problema. Da mesma forma, Caetanópolis e outras cidades. Sem falar Santana de Pirapama, Baldin. Então, nós precisamos trazer aqui, em uma audiência pública, essas operadoras de celular, para que nós possamos, pelo menos, dizer para essas pessoas que vão às nossas redes sociais o que é que está acontecendo. Porque elas não deixam de cobrar. Mas só que o número de dados tem caído. A gente não sabe qual é a qualidade do sinal que está chegando, se é 5G, 4G ou 3G. E outra coisa que é mais importante. Nós precisamos saber dessas operadoras. Quando o número de dados cai, quando essa banda é reduzida, esse consumidor vai ser ressarcido? O valor da conta vai reduzir? Então, eu quero deixar aqui esse pedido para que a gente possa realizar essa audiência pública. E, por fim, quero aqui parabenizar o juiz federal que determinou que a Via 040 continue à frente da manutenção da BR-040. Quando eu fui eleito deputado, começava a concessão, lá em 2014, da BR-040, entre juiz de fora até Brasília. E o que ficou definido, senhor presidente? Que a Via 040, consórcio Invepar, seria responsável por duplicar vários trechos da BR-040. Não se assustem. Foi duplicado quase nada. Se você for para Brasília, por exemplo, passa ali para Catu e João Pinheiro, eles conseguiram duplicar um trecho muito pequeno. Aí me vem agora a Via 040, e simplesmente, deputado Eduardo, fala para o governo federal, para a NTT, Agência Nacional de Transportes Terrestres, que também está pagando. Eu estou dizendo que ela está pagando, sabe por quê? Quantas vezes aqui, nessa comissão, que nós conversávamos e trouxemos a NTT, e a NTT passava a mão na cabeça da Via 040, e não só dela, passava na mão de outras também. Inclusive, o deputado Cleitinho, que na época estava aqui, juntamente com o Sargento Rodrigues, nós chegamos a agir de forma tão dura, e a NTT falava com tanto orgulho, não, nós estamos duplicando as estradas. Eu me lembro até de uma ocasião que nós falamos para a NTT, vocês estão se confundindo, vocês são agência reguladora, não são vocês que estão duplicando, vocês fiscalizam a empresa que ganhou a concessão para ela duplicar. E agora, simplesmente a Via 040 fala, olha, nós não temos mais interesse de continuar com a concessão da BR 040. Não vou entrar aqui no mérito se ter pedágio ou não é bom. Eu até acho que se a gente pudesse não ter pedágio, era o melhor. Mas vamos falar agora de uma forma responsável. Hoje eu tenho a certeza que o trânsito pesado que tem na 040, principalmente do Trevão de Convilo até Belo Horizonte, não há condição alguma do DENIT pegar aquela estrada de volta para ele controlar o tráfego. Praticamente toda semana, quando eu venho para Belo Horizonte, tem um acidente, muitas das vezes fatal, quando chega em Ribeirão das Neves, vai chegando próximo à contagem. E, infelizmente, aconteceu um acidente com vítima, tem que se parar aquela área, isolar até que a perícia chegue. E quando tombo uma carreta? Só, deputado Eduardo, que o que mais me revolta é que a Via 040, que participou de todas as audiências públicas quando ela ganhou a concessão, ela disse que aceitava o valor do pedágio que era proposto. teve o reajuste do pedágio há alguns anos, só que ela agora queria passar o pedágio para um valor muito maior que o que era proposto. E eu gostei muito da decisão do juiz federal que ele falou, Via 040, continue até a relicitação deste processo. Então, ela tem que continuar dando a manutenção, e olha que a manutenção da Via 040 com todo respeito ao pessoal, não tem sido grandes coisas, não. E lembrando que a Via 040 já encontrou a 040 do trevão de Curvila até BH duplicada. Então, eu estou aqui para fazer essa ponderação, para parabenizar o juiz federal que cuidou do caso, mas para que a gente fique atento também. Porque nós tivemos um destrato comercial que aconteceu há alguns dias em relação à MG 424, o consórcio Vetor Norte, que ganhou a concessão logo após ter participado de todas as audiências públicas, ido até as cidades, ter feito as fotos, divulgado que começaria a manutenção da 424, chama o governo do Estado e fala com o governo do Estado. Eu quero um reequilíbrio de valores. Ou seja, eles queriam aumentar o pedágio antes mesmo de começar a manutenção da Via. E o que aconteceu no final? Voltou o processo no início. Teve um destrato amigável, esse destrato, quem está sendo prejudicado é o motorista, e agora a gente não sabe quando que a MG 424 vai ter a sua duplicação, a principal ligação do Norte do Estado com o aeroporto de Confins. Mas que nós fiquemos aqui muito atentos. E olha que eu tinha previsto isso aqui no início desse mandato, nessa comissão. Falei, presidente, nós vamos ter alguns temas aqui que vão dominar os debates aqui dessa casa. E eu falava sobre as operadoras de celular, que estão terríveis, o sinal delas está horrível, a gente está vendo isso. e eu falei também sobre as concessionárias, que, infelizmente, algumas delas têm falhado muito na manutenção das estradas. Mas que a gente fique atento e que a Via 040 cumpre o seu papel, pelo menos, até a relicitação. Não sei o que o governo federal vai fazer lá na frente, mas a minha preocupação é uma só, com os motoristas, com o tráfego que tem que andar tranquilamente no dia a dia, e no caso, principalmente, de acidentes, que tem alguém ali para desobstruir a Via, porque é muito carro que passa pela BR 040. É o que tem, viu, senhor presidente? Obrigado, e, mais uma vez, parabéns pela condição do senhor aqui na nossa comissão. Parabéns, nosso vice-presidente Douglas Melo. No último dia 18 desse mês, a empresa 123 milhas fez uma covardia com as pessoas, que, às vezes, programaram durante todo o seu ano uma viagem com a família, uma viagem para te distrair também, devido a um ano muito mutuado, um ano que todos nós trabalhamos muito, e o brasileiro não é diferente, o brasileiro ele programa as suas viagens. Imagina, deputado, você programar a sua vida inteira, o ano inteiro, na hora que você chega, na hora de você viajar, de você descansar, vir uma empresa, desce e fala assim, ó, está cancelado todas as passagens da linha Promô, que é a linha de datas flexíveis entre setembro a dezembro. Pô, isso é uma puta sacanagem, é uma puta sacanagem com as pessoas que ali programaram o destino, que ela ia com seus filhos, ou aí que ia sozinha, ou até a trabalho mesmo, e se depara com essa situação. imagina aquela pessoa que comprou, como várias pessoas, eu também compro, vocês também compram, no cartão de crédito, dividido ali de seis vezes, com todo esforço, com toda dificuldade, ali, divide ali de seis vezes e do nada a empresa vira e cancela. Isso é um crime contra o consumidor, isso é um crime contra o nosso povo, eu como presidente dessa comissão, juntamente com o Eduardo, com você, Douglas, com a Elismar, não vamos deixar que isso passe branco. Acabamos de votar agora o requerimento, convocando a empresa 123 milhas para dar a satisfação e com certeza para devolver o dinheiro, porque ninguém quer comprar passagem, ninguém quer investir e depois tem o crédito lá, que roubo é esse? Isso é um roubo. Isso é pegar o dinheiro da pessoa, colocar no caixa da empresa, virar para ela e falar assim, ó, agora nós vamos cancelar todas as passagens, todos os pacotes de setembro a dezembro, mas seu dinheiro vai ficar aqui no caixa, aqui, como um crédito para você. Esse crédito só pode usar com o quê? Com os itens das 123 milhas, com os produtos que as 123 milhas oferecem. Então, diante dessa falta de respeito, diante dessa falta de compromisso, estou colocando o nosso jurídico à disposição de todas as pessoas que foram lesadas para entrar na justiça contra as 123 milhas, tenho certeza que os novos deputados colocam a sua equipe jurídica, dá com a mesma disponibilidade e vamos colocar, de fato, as 123 milhas no lugar dela, no lugar de caloteiro, de, com certeza, de uma falta de respeito que nós não vamos aceitar jamais. Vamos convocar, vamos analisar, já solicitamos audiência pública e tenho certeza, vamos mostrar que essa casa é do povo mineiro, é do povo que trabalha, é do povo que amanhece todos os dias para levar o pão de cada dia, para tratar e cuidar da sua família e, com certeza, isso jamais irá acontecer sem que essa casa se manifeste, corre e lute atrás dos direitos. Obrigado aos nossos deputados do Douglas, ao nosso deputado Eduardo por ter apoiado, ter essa audiência pública nessa comissão e aqui, com certeza, vamos ouvir as pessoas e, com certeza, vamos dar o resultado que elas merecem. Porque pegar dinheiro do cidadão de bem, colocar no caixa e virar, fala só, agora não tem viagem mais não, agora, se vocês quiserem, vocês vão do seu jeito, mas seu dinheiro vai ficar aqui, como crédito. Isso aí, nós não vamos aceitar, jamais, tenho certeza que tem o total apoio dos novos colegas, deputados e a nossa equipe jurídica vai estar à disposição de todo cidadão que se sentiu lesado para entrar na justiça, como essa empresa de falta de caráter, de falta de compromisso e, me desculpe a palavra, é uma bandida, pegar o dinheiro do cidadão, colocar no caixa e virar para ele, não tem passagem mais, não tem viagem mais, mas seu dinheiro vai ficar aqui, de crédito aqui. Isso não vamos aceitar, jamais. Obrigado. Sr. Presidente, até como forma de agilizar, eu queria solicitar a Vossa Excelência que pudesse colocar a apreciação aqui no nosso plenário, a solicitação de audiência pública para convocar aqui os representantes das operadoras de telefonia celular do Estado de Minas Gerais. À sua disposição, meu irmão. Em votação, o requerimento aos deputados e aos deputados que aprovam, permaneçam com o encontro, aprovado o requerimento. Obrigado, Sr. Presidente, mas queria também aqui aproveitar e parabenizar o senhor por ter lembrado dessa questão das 123 milhas. Deputado Eduardo, a gente fala aqui constantemente dessa importância de nós esclarecermos para o consumidor quais são os seus direitos. A gente sempre está aqui nessa comissão lutando para proteger essa parte que às vezes da corda é a mais fina, que é a do consumidor e, infelizmente, como algumas empresas ainda continuam usando da sua força para nudibriar o consumidor, para lesá-lo. Eu quero até fazer aqui um elo com um caso que tem acontecido muito, que é com essas empresas de buffet, que é também um caso muito parecido, que a pessoa faz todo um planejamento de vida, chega na hora da cerimônia e simplesmente a empresa desaparece. Então, acho que é muito pertinente esse assunto que o senhor está trazendo até aqui e eu espero realmente que essas pessoas que foram lesadas estejam aqui na audiência pública, porque aqui é a oportunidade não só delas falarem, mas também do Ministério Público ouvir, do PROCON também, da Assembleia, poder se posicionar. A gente tem que agir pesado porque senão vai virar praxe no Brasil isso. Simplesmente, as empresas hoje, elas falam, não, eu não quero mais, eu não tenho condição de cumprir o serviço, o voucher fica parecendo que é a solução do problema e fica por isso mesmo. Parabéns pela atenção do senhor neste caso. Cumprindo a finalidade da reunião, a presidência agradece as presenças parlamentares, convocam os membros para...